Olá! Para cá estou eu mais uma vez para vos falar de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. E hoje vamos falar de Jaroslav Zeifert. Jaroslav Zeifert foi um poeta, escritor e jornalista checo, nascido em Praga em 1901, onde faleceu em 1986, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1984. Ora então, poeta e jornalista Jaroslav Zeifert nasceu a 23 de setembro de 1901 em Zizkov, um subúrbio operário da cidade de Praga e era filho do gerente de uma pequena loja e aproveitava os tempos livres da escola para auxiliar o pai, fazendo-lhe recados, levando, portanto, mercadorias com o moço de recados à casa dos clientes. Quando ele tinha apenas 16 anos, teve conhecimento da inclusão da Revolução Russa. Portanto, estávamos em 1917. Acontecimento que suscitou nele um grande interesse, ao ponto de se filiar no Partido Socialista Democrata, da recém-criada, formada, Checoslováquia, e que foi o embrião do futuro Partido Comunista. Deixou os estudos secundários, que estava a frequentar, e decidiu começar a trabalhar como jornalista e estreou-se num dos órgãos oficiais do Partido, um jornal com o nome Rudé Pravo, em 1918, trabalhando, ao mesmo tempo, na editora e livraria do Partido. A sua colaboração estendeu-se rapidamente a outros jornais, a outras publicações comunistas, como o Rounost, o Sersatec e o Reflector. Não sei se pronuncia bem os nomes dos jornais, mas pronto. Então, em 1920, ele publicou o seu primeiro livro, de poemas, claro, que em português teria o nome de Cidade em Lágrimas, e que era uma obra de carígio ideológico na qual ele defendia a Revolução Proletária. E, em 1923, ele foi fazer uma viagem até Paris, e aí tomou contacto com a literatura francesa, o que veio a influenciar muito, depois, a sua obra. Bastante até. Ele veio a traduzir livros, inclusive, de autores franceses, lá para o Checo, como, por exemplo, o Apollinaire e o Verlaine, entre outros. Depois regressou, então, à Praga, e começou-se a tornar uma figura de relevo nos meios literários lá da cidade. Ele, já ainda antes de ir para a França, tinha participado na fundação de uma tertúlia literária de poetas, que era a Devette Seale, que, aliás, o manifesto da Devette Seale foi escrito por ele, ainda antes de ir para a França, no ano de 1922, com o título que, em português, significaria o processo revolucionário de Evette Seale. Depois foi à União Soviética, fez uma visita à União Soviética, e, na sequência dessa visita, ele escreveu um outro livro, que, em português, seria Slavik Kanta Spatna, que é editado em 1926, que era uma obra de agitação política, caracterizada por rimas curtas e estilo inspirado no surrealismo. Mas ele não... Essa viagem não serviu pelo se entusiasmar muito com o regime, antes, se calhar, pelo contrário, porque, em 1929, em março, mais propriamente, de 1929, portanto, dois anos e tal depois, ele, juntamente com outros seis importantes escritores comunistas, lá do país, assinou um manifesto em protesto contra as tendências bolcheviques da nova liderança do Partido Comunista da Checoslováquia. E... ele e os outros colegas signatários foram expulsos do Partido Comunista. Depois, a partir de, então, de 1930, ele, portanto, fora do Partido Comunista, começou a desempenhar cargos, diversos cargos editoriais, na Impressa Social Democrata, como, por exemplo, uma publicação que se chamaria, em português, Flores Coloridas, então, Pestré, Peveti, Flores Coloridas, em português, uma outra, Rani Novinni, que em traduzido para português daria o Jornal da Manhã, entre outros. Portanto, ele, o Zeffert, nessa altura, alterou um bocado o seu discurso, tornou-o mais subjetivo e naturalista e começou a procurar retomar a tradição poética tradicional checa. dessa altura, são bons exemplos, dois livros, que é um deles, segundo o tradutor automático, chamar-se em português Maçã da Cunha. Não sei se realmente a tradução está muito correta, mas foi o que o tradutor medel, Maçã da Cunha, que foi editado em 1933, e um outro que se chamaria, em português, Mãos de Vênus, este já parece mais lógico, que é de 1936. Entretanto, adivinhando que a Checoslováquia seria uma presa fácil na manobra das potências mundiais emergentes, ele, em 1938, publicou uma coletânea de poemas que ficaram famosos pelo seu dom profético e que o título teria em português, seria em português, Apaguem as Luzes. E, de facto, não tardou muito, logo no ano a seguir, mais propriamente, no dia 15 de março de 1939, deu-se a invasão da Checoslováquia pelas tropas nacionalsocialistas, portanto, do regime do Hitler, e ele, nessa altura, então, enquanto durou a guerra, tornou-se editor de um jornal, um diário, que era o Narodnip, pressa, que era, em português, trabalho nacional, e, ao mesmo tempo, foi continuando a escrever, mas não publicou nada da sindagrão de relevo enquanto a guerra durou. A única obra importante dessa fase, no tempo da Segunda Guerra Mundial, teria sido um livro que, em português, teria o nome de Vestido de Luz, que foi editado em 1940. De resto, não há, assim, mais nada de especial publicado durante a guerra. Mas, depois, logo no final da guerra, em 1945, ele tornou-se editor de um diário, do diário sindical pressa, que é um, que significa trabalho, portanto, que é um nome muito semelhante ao anterior, se calhar até será continuação do mesmo, não sei, e lá trabalhou, portanto, na edição desse diário até 1948. E, nessa altura, ele ascendeu ao estatuto de um poeta nacional, foi considerado realmente um poeta de grande relevo lá na Checoslováquia, sobretudo, após ter lançado um livro que, logo a seguir à guerra, em 1945, que teria traduzido para português o nome de O Capacete de Barro. Nessa obra, ele procurava exaltar a sublevação dos cheques contra os alemães invasores, antes que estes, de facto, se tivessem rendido ao exército alemão. Isto no início da guerra. Portanto, era o tema que ele desenvolveu neste livro que, de facto, deu uma certa importância e o tornou, começou a tornar importante lá no país. Ora bem, terminou a guerra mundial, portanto, a Checoslováquia ficou dentro daquela divisão de que eu já tenho falado a propósito dos escritores, que competia à URSS, e então os soviéticos dominaram a Checoslováquia em 1948, portanto, na sequência da assinatura do Pacto de Varsóvia, ela ficou integrada no Pacto de Varsóvia, portanto, no leque de nações da área da Rússia. E isso foi o fim da política para o Seyfert. Ele resolveu deixar a política nessa altura. Ele já não estava nada satisfeito com o comunismo antes da guerra, quanto mais depois. e em 1949, ele como tornou-se até certo ponto mais ou menos um opositor ao regime, ele foi forçado a deixar o jornalismo e então passou a dedicar-se exclusivamente à literatura, à escrita. Mas não era fácil, não é? Portanto, debaixo de um regime comunista, um dissidente de fazer carreira. Então, nessa altura, ele dedicou-se, sobretudo, a escrever literatura infantil e, se quis publicar alguma coisa de mais folgo, teve que recorrer a editoras noutros países, editoras estrangeiras, onde editou, por exemplo, um livro que se chamaria em português Coluna da Peste, que foi editado em 1977. foi um leque de muitos anos em que ele pouco realmente produziu, pude produzir, ou deixaram de produzir. De qualquer maneira, a poesia dele foi premiada lá no seu país com vários prémios ao longo dos anos, nomeadamente um em 1936, portanto, tendo antes da guerra, e outros depois da guerra, em 1955 e em 1968. Aliás, no ano de 1967 ele foi declarado como artista nacional e, em 1968, ele foi eleito para presidente da União Checa de Escritores, mas acabou por, um ano ou dois depois, se demitir do cargo em protesto pela invasão da Checoslováquia pelos blindados soviéticos lá do Pacto de Varsóvia na sequência do que sucedeu após, portanto, a que ficou conhecida pela Primavera de Praga, não sei se se conhecem, se já ouviram falar, os mais novos se calhar já nos lembraram muito, mas eu, no meu tempo, lembro muito bem da Primavera de Praga em que o chefe de Estado lá da Checoslováquia na altura, o Dubček, o Aleksandr Dubček, procurou criar um certo liberalismo no país, não deixando o regime comunista, mas um certo liberalismo e a partir do dia 1 de janeiro da ação de 1968 começou aquilo que ficou, como já disse, designado pela Primavera de Praga, mas a União Soviética não podia permitir, sob pena digamos, da epidemia alastrar para outros países do bloco que veleidades dessas e então os blindados invadiram a Checoslováquia, acabaram com essa primavera e voltaram e instauraram um regime, um férreo regime stalinista, tudo voltou atrás, o Dubček foi preso e retirado do poder e portanto, enfim, lá continuou na vida dele, na Checoslováquia oprimida até que finalmente se dissolveu o bloco soviético, a URSS acabou por colapsar em novembro de 1991, como certamente a maior parte de vocês sabem e na sequência disso a Checoslováquia também de uma forma pacífica à volta de um ano ou pouco depois, ou seja, no dia 1 de janeiro de 1993 cindiu-se em dois estados que realmente eram os estados naturais que era a Chequia ou República Checa como é normalmente chamada e a República Eslováquia que hoje são duas nações uma República Checa outra República Eslováquia portanto, isto tudo a partir do dia 1 de janeiro de 1993 portanto, isto foi uma explicação histórica mas voltando atrás portanto à vida do Zeffert ele no ano de 1981 conseguiu publicar no estrangeiro uma autobiografia e que provavelmente terá sido pela difusão que essa autobiografia teve nos países do Ocidente que lhe valeu a atribuição do Prémio Nobel de Literatura que ele então veio a receber em 1984 Galardão Wesley foi atribuído segundo as palavras do Comitê Nobel pela sua poesia dotada de frescura sensualidade e criatividade produto de um ser humano versátil e dotado de um espírito indomável portanto foi esta razão da atribuição do Prémio Nobel na sequência da atribuição do Nobel o mundo parece que começou a abrir os olhos para a poesia checa que começou a atrair a atenção para esse mundo fora não só para o Seifert mas também para os outros escritores e poetas que tinham pertencido ao tal grupo lembram-se do Vetsil que ele tinha fundado juntamente com um grupo de outros poetas e então todos esses poetas começaram a ser conhecidos e a ser procurados e a ser traduzidos e portanto a poesia checa começou de facto a adquirir uma grande notoriedade por esse mundo fora parece que em Portugal não terá sido muito porque quem eu saiba quem eu saiba não há qualquer livro dele editado em Portugal é mais um dos escritores que eu hoje não tenho nenhum livro para apresentar Ora então o Jaroslav Seifert faleceu lá em Praga onde ele tinha nascido no dia 10 de janeiro de 1986 na altura ainda não era a República Checa ainda era a Checoslováquia como eu já disse que só a partir de 1993 há que se dê uma decisão Ora bem então uma vez que eu não tenho nenhum livro dele eu procurei na net e encontrei vários poemas dele e então escolhi aqui dois poemas que me parecem bastante representativos da sua poesia e que eu portanto tentei traduzir e vamos lá ver o melhor que pude e com a ajuda dos tradutores automáticos é tudo muito mais fácil então o primeiro vou tentar ler dois poemas um que se chamou Autobiografia às vezes quando ela ia falar sobre si mesma minha mãe diria minha vida foi triste e tranquila sempre andei na ponta dos pés mas quando eu fico zangado e bato os pés os copos que tinham sido da minha mãe dilintam na cómoda e fazem-me sorrir no momento do meu nascimento pelo que me disseram uma borboleta voou pela janela e pousou na cama da minha mãe mas no mesmo momento um cão uivou no quintal a minha mãe pensou que era mau preságio a minha vida claro não tem sido tão pacífica como a dela mas mesmo quando olho para os nossos dias atuais com melancolia como para molduras vazias e tudo o que vejo é uma parede poerenta ainda assim tinha sido tão bonito há muitos momentos que não posso esquecer momentos como flores radiantes em todas as cores e matizes possíveis noites cheias de fragrância como uvas roxas escondidas nas folhas da escuridão com paixão li poesia e adorei música e enganado sempre surpreendido de beleza em beleza mas quando vi pela primeira vez a imagem de uma mulher nua comecei a acreditar em milagres a minha vida desenrolou-se rapidamente foi tão curta para os meus vastos anseios que não tinham limites antes que me apercebesse o fim da minha vida estava a aproximar-se a morte em breve vai abrir a minha porta e entrar com o terror assustado vou recuperar o fôlego e esquecer-me de respirar de novo que não me seja negada a hora para mais uma vez beijar as mãos daquela que pacientemente e ao meu lado caminhou e caminhou e caminhou e que amei mais do que tudo Ora, um poema de um autor não é? de um poeta em fim de vida a recordar o seu passado e então para terminar um outro poema que se chama Ser Poeta A vida ensinou-me há muito tempo que a música e a poesia são as coisas mais bonitas que a vida pode nos dar exceto o amor claro num livro antigo publicado pela Imperial Printing House no ano da morte de Vricli procurei a secção da poesia e do ornamento poético então coloquei uma rosa num copo acendi uma vela e comecei a escrever os meus primeiros versos inflamação chama das palavras e voar mesmo que os meus dedos me queimassem uma metáfora surpreendente vale mais do que um anel no dedo de alguém mas nem mesmo o dicionário de rimas de Puckmeyer teve qualquer utilidade para mim em vão arrebatei ideias e fechei ferozmente os meus olhos a fim de ouvir a primeira linha mágica mas no escuro em vez de palavras viu o sorriso de uma mulher e o cabelo suprando pelo vento esse tem sido o meu destino e eu tenho cambaleado para ele sem fôlego toda a minha vida e pronto e olhe por hoje me fico espero que tenham gostado apesar de eu não apresentar nenhum livro dele apresentei ao menos dois poemas espero que mesmo assim tenham gostado e para a semana se Deus quiser cá estarei novamente com outro autor galardoado com o prémio Nobel de literatura não se esqueçam de subscrever o meu canal está bem? porque assim serão notificados cada vez que eu volto a pôr um vídeo novo passem muito bem e aí Obrigado.